Música Me ajude, acabaram de me assaltar, eu não sei qual dia ele foi, acabaram de me assaltar Era um bote, fica marcado aqui, bora lá Era um bote, era um bote, era um bote Você aluno, tome alguns cuidados ao utilizar seu aparelho de celular em locais públicos Como praças, na frente de escolas ou de faculdades Caro aluno, preferencialmente ande em grupo, evite estar sozinho cortando objetos de valores Qualquer atitude suspeita, ligue imediatamente para o 190 A polícia militar está 24 horas nas ruas cuidando de você, conte conosco Música Música